Eu espero que essa confusão aqui da tecnologia não atrapalhe o nosso clima, que era pra ser tão gostoso, tão agradável, tão bacana. E eu espero que a gente continue aí nesse clima, tá bom? E peço desculpas, a gente tentou o máximo possível, estamos aqui desde quarta-feira tentando fazer esse trabalho e aparentemente tinha dado certo, todos os problemas a gente ia resolvendo e agora apareceu um que a gente não consegue resolver. Então, infelizmente não vai dar certo. Mas eu agradeço demais a presença de vocês, aos familiares e aos alunos. Muito obrigada pelo apoio. Quero dizer que esse é um trabalho que foi feito a muitas mãos, então esse espaço foi construído também com muita dedicação e eu espero que aqui seja um momento da gente compartilhar experiências, que nós possamos também crescer individualmente e coletivamente e que sempre a emoção e querer fazer melhor sejam sempre o nosso lema, tá bom? Então, eu queria falar pra vocês, eu tinha feito, não sei se vai dar, Guilherme, você acha que dá pra colocar a apresentação do PowerPoint? Não, né? Você não sabe, tá no Drive? Tá no Drive? Tá no Drive. Eu tinha feito uma poesia curtinha pra vocês e queria falar, queria mostrar e falar. Apresentação, abertura. E espero que vocês estejam vendo aí. Tem que estar aqui, viu, Rafael, se você quiser. Bom, pode pular pro próximo, por favor. Então, já falei um pouquinho, ele foi inaugurado esse espaço em abril de 21, tem como objetivo, então, proporcionar encontro entre pessoas e conhecimento por meio das experiências musicais. Eu queria falar também rapidinho da expressão a tempo, que ela ocorre na música depois de uma modificação do andamento. Então, depois de um aceleração, quando a gente acelera ou quando a gente retarda, a gente usa essa expressão a tempo pra voltar ao tempo original. Então, acho que a pandemia causa um pouco essa sensação de diminuir a velocidade, de acelerar. E eu achei que esse nome podia casar bem com esse momento. O objetivo do nosso encontro aqui é a mostra do desenvolvimento dos estudantes. Então, é uma fotografia do que eles estão trabalhando. Isso não significa que se eles tocarem muito bem, eles sempre tocam assim, nem se eles tocarem muito mal, eles sempre tocam assim. É simplesmente um pequeno momento. Eu espero que todos consigam tocar muito bem. porque nós treinamos bastante pra eles. E aí vai a minha poesia. Ah, perdão. Vou pedir pra que vocês mantem o silêncio durante a apresentação. O repertório que foi escolhido são músicas significativas pra cada um, pautadas principalmente pelo gosto pessoal de cada um. Isso é muito importante. Eu queria reconhecer a dedicação, o esforço, o empenho, a determinação de todos vocês, alunos. Muito obrigada. E é uma forma muito bacana de manejar tensões, emoções, sentimentos. Eu também estou exercitando isso nesse momento, com esse estresse todo. E vamos pra próxima. Então, minha querida poesia foi o seguinte. Panteras, asa branca, que é a vã que está lá no online, e papagaios, vão ao sítio. Sentem a primavera chegando, que a Manu, que infelizmente, não está aqui com a gente agora. Se encantam com a minha canção, que também é a Manu que vai trabalhar. Embarcam num trem azul, admiram o céu lilás, brincam na gangorra da vida, que é o Gabrielzinho, que está lá na Alemanha, suspiram e agradecem, pois tem alguém como vocês. Alguém por quem não podem deixar de se apaixonar. Espero que vocês tenham entendido essa poesia, que foi feita com o nome de cada uma das músicas. que vocês vão tocar. E depois, no final, a gente faz os agradecimentos. Então, vamos começar, então, com a primeira apresentação. E eu quero chamar a Emília para começar. Tudo bem, Emília? Vou pedir licença para o seu amigo. Você vai lá, amor? Lá, querida, grande amor. Espera só um pouquinho, tá? Minha rei, tá? Pronto? Pronto? Um, dois, três. Vamos lá, vamos lá. Amém. Amém. Por que você gosta de tocar? Por que você escolheu tocar? Porque eu acho muito incrível. Muito incrível? Muito bom. Parabéns, Amém. Agora nós vamos... Teríamos a apresentação da Manu. Como é seu nome? Maria Maria. Onde você mora? Não está mais um. Quantos anos você tem? Seis. Há quanto tempo você faz aula de música? Há oito meses. E por que você faz aula de música? Porque eu faço aula de música e deixo de mim. Dá um beijinho pro pessoal. O vídeo dela da minha acabou, gente. Tchau. 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 Amém. 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 Agora a gente vai chamar o Gabriel, o Gabrielzinho, que está lá na Alemanha. Pode ser a apresentação dele e em seguida ele tocando. Ah, esse aí. Vamos ouvir o Gabrielzinho que está lá em Berlim. Vamos ouvir o Gabriel agora? Meu nome é Gabriel. Eu moro em Berlim, na Alemanha. E eu comecei a fazer aula de campo. E eu gostei muito porque é uma verdadeira que eu olhei em meu pai tocando campo. E aí eu achei muito legal. Então, eu queria fazer aula de campo. E quando eu toco, eu comecei a fazer um som muito bonita. E quando eu toco, eu comecei muito bem. Muito bom. Parabéns, Gabriel. Agora a gente vai ouvir o Gabriel tocando a gangorra. Daí eu ouvir a Drummond também. Gabriel tem dois meses, né, que está fazendo aula. Oi! Esse que é o Gabriel, que é o meu subrinho, que é o pai do Gabrielzinho. Que também foi meu aluno há muitos anos atrás E agora a gente vai chamar o João Você prefere se apresentar ao vivo Ou você quer colocar o vídeo? O vídeo também? Todo mundo no vídeo? Então você pode vir pra cá pra gente se organizar Enquanto a mãe não põe o vídeo Deixa eu pegar o ovinho que estava aqui A gente vai precisar dele Mamãe Manu vai vir? Junta pra tomar força Meu nome é João Eu tenho sete anos Estou estudando piano há dois meses Eu queria aprender a tocar uma música Chamada Batalha Contigo A música Me deixa A música me deixa calma E relaxada Porque eu gosto dela Então ele queria aprender a tocar a pantera cor de rosa E vamos lá Se eu pedi dá uma ordem Vamos lá Isso Pronto? Um Dois Um Dois Três Dois 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 Amém. 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 Muito bem, João. Que gostoso tocar a Pantera, né? Sonzão a Pantera Corderosa, do Henry Mancini. Tá bom. Agora a gente vai colocar o vídeo da Vanessa, que tá lá nos Estados Unidos. Meu Deus, ela fala inglês, eu acho. Pois é, ela fala em português porque ela é brasileira, mas ela fala inglês também. Vamos ouvir? Olá, eu sou a Vanessa Maturana. Eu moro nos Estados Unidos. E tem um pouco mais de um ano e meio que eu decidi aprender a tocar piano. Nunca tinha tocado antes. E comecei com uma professora aqui. E conforme eu fui aprendendo, eu percebi que eu gostaria de ter uma conexão emocional com as músicas. Que pudesse remeter a minha infância, as minhas lembranças e as minhas raízes no Brasil. E foi aí que eu encontrei a Érica, através da educação do Rafael, que já tava estudando com ela. E com a Érica eu tenho aprendido músicas folclóricas, músicas que lembrou a minha infância. E eu tô muito feliz por isso. Eu acho que a música, ela traz vários benefícios. Não só o prazer de tocar, mas também essa questão de se planejar, né? Ter atenção, poder se concentrar. Então, a música também, ela tem me ajudado na concentração, no foco. E eu tô bem feliz. Hoje eu vou tocar A Asa Branca. É uma música de luz bombada. Que também traz ótimas lembranças. Eu tive o prazer de conhecer o museu dele, né? No Nordeste. E tô muito feliz. Eu espero que vocês gostem. Aí, Vanessa. Aí, Vanessa. Eu espero que vocês gostem. Amém. Agora nós vamos chamar o Rafael. O Rafael vai se apresentar ao vivo, que é o vídeo que você havia mandado. Ah, deixei o vídeo, né? Sim. O Rafael vai tocar Can't Have Fallen Love. Do Hugo Peretti, Luigi Criatore e George Watson. Aí, pessoal, eu sou Rafael Cunha, tenho 39 anos. Estou estudando Can't Have Fallen 10 meses. O que me motivou foi fazer algo pra mim, algo que me preenchesse. Sempre fiz cursos voltado pra minha carreira ou pra algum desenvolvimento, mas nunca voltado pra mim. Aí eu pensei, tipo assim, eu preciso de algo que preenchesse meu coração. E o que a música me proporciona é o preenchimento da minha alma. Eu sempre falo nas aulas que existe um esforço muito grande da minha parte pra eu conseguir internalizar a música comigo. E eu venho conseguindo aos poucos isso. Alegria. 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 Prontinho. 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 O esforço da dinâmica, ele conseguiu fazer, parabéns. Muito bom. Agora a gente vai ouvir a Maria José. Quer ouvir ou quer no presencial, ao vivo mesmo? Acho que é rapidinho, eu falo mesmo. Então tá bom. Meu nome é Maria José, tenho 54 anos. Já estudei piano quando eu era pequena, do tamanho de vocês. Estudei três anos. Daí parei, não tinha piano, não tinha como continuar estudando. Parei. E agora estou retomando. Depois de tantos anos, agora estou com 54, estou retomando. E está sendo muito bom. Tem três meses que estou aqui e está sendo muito bacana. A música está preenchendo por dentro. O que estava, alguma coisa que estava me faltando assim. A música mesmo. Eu sentia falta da música. Então, eu agradeço a oportunidade. Maria José vai tocar Lilás, do Javão. Que é um compositor que ela gosta muito. A música está preenchendo por dentro. A música está preenchendo por dentro. A música está preenchendo por dentro. Amém. 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 Eu também. Eu tocava, eu toco violão desde os 14 e passei a tocar guitarra depois, baixo, mas sempre tive vontade de aprender piano e comecei a fazer aula com a Erika Humana, né? E tenho um sentido muito realizado nessas aulas, porque é uma vontade que eu tinha há muito tempo, é uma apreciação que eu tinha que só cresceu. Eu tenho visto a música de um jeito muito diferente, aprendendo, tô aprendendo ainda muita coisa, além de teoria e tudo mais, né? É um jeito de apreciar a arte diferente que a Erika vê e tenho me sentido muito bem com isso. Muito feliz. Muito bom, Felipe. Obrigado. E, gente, o Felipe vai cantar e tocar. Ai, meu Deus. Lindo! Eu vou colocar a letra aqui pra eu não... Vai colar. Vai colar. Então, agora a gente precisa de bastante silêncio também pra ouvir, tá? Não, não, gente. Vamos cantar junto. Canta junto comigo, por favor. É um tempo pra eu não morrer e iria lhe o do que. É um tempo pra eu não morrer. É um tempo pra eu não morrer. É um tempo pra eu não morrer por uma dor. Esquece de dizer Coisas que rio vem Vem às vezes que tem pra onde Coisas que ficam É que o tempo vai dizer Na canção do vento Não se cansam de rir por ela Você pega o vento O sol na cabeça O sol pega o vento Você pega o vento O sol na cabeça 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 Você pega o vento Amém. Amém. Aplausos Geralmente o sol na cabeça Vem um fecho de luz assim Olha lá, olha lá, olha que bonito Muito bom ter, que delícia Muito bem Então agora eu queria chamar a Helena Que vai tocar pra gente Someone Like You Da Adele e do Dan Wilson E eu queria saber Se você quer o vídeo ou se você quer O ouvido Você fala? Então fala Pode falar Meu nome é Helena Tenho 17 anos Eu comecei a estudar música Desde Sempre que eu estudei na Valdir Desde pequenininha, né Tive esse presente, obrigado pai E Aí eu comecei a estudar piano Há uns nove meses Tive aula com a Erika Comecei a estar com ela no sexto ano Até o oitavo E eu voltei pra ela Pra adquirir mais um pouquinho Do conhecimento dela E é isso Uma alegria que você esteja aqui Tive aula com a Erika Tive aula com a Erika Tive aula com a Erika Amém. 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 Bom pessoal. Amém. Amém. Parabéns. Gostaria agora de convidar o meu colega, meu amigo, o parceiro de Lua, Jonas! Vai fazer uma participação especial Pessoal Eu queria contar pra vocês Um pouquinho, rapidinho O Felipe vai te ajudar É o seguinte Gente, eu comecei a estudar piano Com 5 anos, pititinha E é importante Que vocês pequenininhos também saibam Que a gente continua estudando a vida inteira Viu? Mesmo que a gente começou Há muito tempo atrás, é importante continuar estudando E aí Eu me propus a estudar Junto com o Jonas, porque ele também Está estudando Junto comigo E aí Eu me propus a estudar 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 E aí Amém. 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 de sopro para fora, mas ele soa também para dentro, então é impossível respirar pelo instrumento, porque você assopra e você aspira, só que se você errar dois milímetros, você já está no buraquinho errado, e tem esse botãozinho aqui para apertar, algumas pessoas devem ter observado que eles dizem quando eu apertar, então pois bem, quando eu estou tocando assim sem apertar, é exatamente as teclas brancas do piano, e no momento em que eu aperto, são as teclas pretas, então teclas brancas e teclas brancas, só que tem um detalhe, a hora que sopra é um tom e a hora que aspira é outro tom, então é assim, dó soprou, ré aspirou, troca de buraco, mi assopra, fá aspira, troca de buraco, sol assopra, lá aspira e agora vem uma pegadinha, você troca, aí você aspira o si e assopra só para fazer a escala é quase cinco anos, isso é uma escalinha né Joana, parabéns, muito obrigada viu, obrigada gente. Aplausos 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 Quanta gente assiste por aí Que fala tanto e não diz nada Ou quase nada Já me utilizei de todos os carinhos Não sou brumada Não deu em nada Não sou brumada 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 Cezé Soltei E voltei pra minha nota Como eu gosto de você Emília Quando eu tô com a minha nota Como eu gosto de você Tchau 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 Tchau